Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes que você precisa saber para poder começar a operar no Forex e CFDs. Eu vou mostrar para você nesse vídeo como abrir uma conta e operar na corretora IC Markets. Nela você tem a vantagem de ter spreads muito pequenos para poder operar, alavancagem de até mil vezes e mais de dois mil ativos disponíveis para a operação. Além disso, você pode operar usando o MetaTrader ou a Ctrader. Uma das principais vantagens de operar Forex para quem está começando é a possibilidade de operar micro-contratos. Ou seja, ao invés de você operar um contrato inteiro, você pode operar uma fração, um centésimo disso, 0.01 de um contrato inteiro. Então você consegue operar com riscos muito baixos, chegando a ser menores do que um dólar de risco. Então se você quer aprender a abrir conta nessa corretora, bora para o vídeo. A primeira coisa que você vai ter que fazer é clicar no meu link que está aqui embaixo para abrir a página da IC Markets. Abrindo por esse link, você ajuda aqui no crescimento do canal e não tem desvantagem nenhuma para você. Depois de abrir a página, você vai clicar na parte superior em Start Trading. Assim, vai abrir uma página de cadastro. Nessa página de cadastro, você tem que preencher os seus dados. Preencha o seu nome, seu sobrenome, e-mail, telefone. Importante, preencha o seu nome exatamente igual o que tiver no seu documento de identificação. De preferência, uma CNH. Depois disso, você vai para a segunda página. Nela, você vai preencher a sua data de nascimento e depois seu endereço. Importante também que você preencha o seu endereço exatamente igual e está no seu comprovante de residência. Porque mais para frente, você vai precisar de enviar uma cópia desse comprovante. E se tiver divergência, você vai encontrar dificuldades ali de ativar a sua conta. Comigo, por exemplo, se eu preencho o meu endereço de forma automática, o meu CEP acaba sendo preenchido errado. Então eu tenho que conferir isso, colocar meu CEP correto e sim criar minha conta. Logo abaixo do endereço, tem ali uma referência da minha indicação para a corretora IC Markets. Então eu peço que deixe essa opção marcada. Porque lembrando, você não vai ter problema nenhum de deixar isso marcado. Você ajuda também aqui no crescimento do canal. Na terceira tela, você vai ter que selecionar qual a plataforma você quer. Dentre as opções, nós temos MetaTrader 4, MetaTrader 5 ou Ctrader. Eu particularmente uso o MetaTrader 5. Depois de ter a conta criada, você pode criar outras contas também, usando o seu mesmo e-mail. Você vai dentro da área do site criar como se fosse subcontas. E aí você consegue testar as outras plataformas se você tiver curiosidade. Mas eu recomendo a MetaTrader. Logo abaixo, você vai selecionar se você quer uma conta Standard ou Raw Spread. A diferença é que o Raw Spread, os spreads dos ativos são bem pequenos. Ou seja, a diferença entre comprador e vendedor é muito pequena. Em contrapartida, você paga uma pequena corretagem também. Só que se você for comparar o custo de ter um spread grande com o custo de ter um spread pequeno, pagando uma pequena corretagem também, é muito mais vantajoso a conta Raw Spread. Então, deixa selecionado o Raw Spread. Por fim, você vai selecionar a moeda de sua preferência. Eu prefiro deixar o dólar. No caso, a sigla USD. A tela seguinte é uma tela para você conferir os seus dados. Se você preencheu tudo certinho, então você confere. Depois, clica para avançar. Agora, a gente já está na última tela. Nessa tela, vai ter um campo para você colocar lá uma pergunta pré-selecionada e colocar uma resposta para essa pergunta, caso você venha a perder sua conta e tenha que recuperá-la. No final dessa página, você vai ter a opção para clicar aqui, leu lá o contrato e estar de acordo, marcar a opção e finalizar o seu cadastro. Depois disso, o seu cadastro já está criado, mas a gente ainda precisa preencher algumas coisas. Vai abrir para você um formulário ali, pedindo alguns dados relacionados aos seus investimentos, da experiência que você tem como trader. Então, preenche ali, não tem certo ou errado, preencha da maneira que você achar melhor e vai clicando em avançar. Lembrando que se você tiver dificuldade em ler essa página, que provavelmente vai estar em inglês, no canto superior direito você consegue alterar o idioma para português, só que é português de Portugal e eu, particularmente, acabo preferindo em inglês mesmo, que eu tenho mais facilidade. Na última página, ele vai pedir os comprovantes, tanto do seu documento, quanto um comprovante de residência. É importante mandar uma foto com boa qualidade e com o endereço correto. Se você avançar essa parte sem enviar os documentos, a sua conta de negociação não vai ser criada. Então, faça o upload dos arquivos e clica em concluir, para você poder fazer o depósito na sua conta. Agora, a gente está aqui na página de depósito. Dentro da área de depósito, a gente tem inúmeras opções. Dentre elas, duas opções de PIX. Essa opção de baixo do PIX, a gente não vai usar, porque a gente até pode usar ela para enviar, mas pela outra opção da Unlimit, você tem a opção de enviar qualquer quantia que você quiser, sem limite mínimo de valor, e enviando por ela, você habilita também a retirada de dinheiro por ela. Se você enviar pelo outro modo de PIX, você não vai conseguir sacar o dinheiro por PIX depois. Então, envie o dinheiro pelo Unlimit para poder sacar. Importante também, envie dinheiro por uma conta que você tenha o PIX CPF cadastrado, porque ela vai usar o seu CPF como referência para te enviar o dinheiro quando você quiser fazer a retirada da corretora. Então, aqui na parte de retirada do site, você vai conseguir visualizar uma opção a mais do que está aparecendo para mim, que você já vai ter enviado o dinheiro pelo Unlimit. Depois disso, é só esperar a IC, mandar os seus dados da conta de negociação para o seu e-mail, e aí você vai ter que instalar o MetaTrader para poder fazer a negociação, e o link de download do MetaTrader chega no seu e-mail junto com os dados. E para instalar o MetaTrader, é bem simples, faz o download, abre o arquivo, vai clicando em avançar, como você instala qualquer outro programa no seu computador. Depois disso, você vai abrir o MetaTrader, vai apertar o botão direito em contas, e clicar em login na conta de negociação. Depois disso, você preenche os seus dados, como chegaram no e-mail, o login, a senha e o servidor. Caso a opção de conta, ali no cantinho, na aba do navegador, não estiver aparecendo, você vai em Exibir e clica em Navegador, que ele vai aparecer. Já se o servidor não estiver aparecendo ali na sua lista de servidores, você vai apertar com o botão direito e clicar em Abrir Conta. Não se preocupe, eu sei que você já tem a conta aberta, mas você vai clicar ali, que você já vai entender. Vai aparecer a lista de servidores. Caso não esteja aparecendo, você vai digitar o servidor do jeito que você recebeu no e-mail, por exemplo aqui, IC Markets SC. Então, ele vai abrir a opção aqui para mim, eu consigo clicar em avançar, e aí eu consigo selecionar, digitar o meu login e senha, e colocar a IC Markets ali que eu recebi no meu e-mail, o servidor certinho. Depois de selecionar o que ele me mandou, eu clico em Concluir, e aí sim eu já vou fazer login na minha conta de negociação. Depois disso, basta negociar. Beleza? Essa foi só a parte 1 desse vídeo. Eu vou fazer uma parte 2, para quem quiser um tutorial de como operar no MetaTrader. Então, eu vou dar algumas dicas de como configurar os gráficos na sua tela, também como colocar as ordens ali no gráfico, para facilitar no dia a dia de vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!